Música Sirena Maresias, oficial tour, bombou Campinas com uma balada eletrônica inesquecível. O cenário foi uma praia com água doce, areia fofa circundada com belo paisagismo. Fonique e Gab foram alguns dos nomes que fritaram a cena. Música Música Adriano, balada sirena aqui em Campinas na Prainha, bombando né? Graças a Deus preparamos uma estrutura especial. A Prainha é o lugar mais preferido da galera hoje, da música eletrônica. E preparamos uma situação inusitada para todo o público. Show de estrutura. Um galpão, 450 metros quadrados, toda a iluminação, som de primeira linha, os melhores DJs do Brasil. E estamos preparando a próxima já. Como vocês veem, todos os nossos eventos sempre trabalhamos com uma estrutura e qualidade de primeira linha. Estamos esperando mais de 4 mil pessoas hoje. Vendemos 4 mil convites antecipados. Festa um sucesso. Público lindo, bonito. Tudo de primeira linha. Esperamos vocês dia 9 de maio na Glamouria Americana, na Americana Hall. Música Na verdade eu estou ajudando mais na parte de direção artística, né? Eu que ajudei a organizar o line-up e tal, porque eu sou produtor também. E estamos trazendo o Gabi aí, que vai tocar na Aftercolor também com a gente. Bem legal, a galera está vindo em peso. Acho que vem mais umas 2 mil pessoas aí. O que a gente percebe é que é o line-up de primeira, né? Com certeza, com certeza. A gente sempre escolhe produtores musicais, né? Para ter esse diferencial. Todo mundo toca suas próprias músicas, é algo diferente. Acho que isso que acaba agregando o público também, né? Música Gabi, como que foi alucinar essa galera? A gente sabe que hoje você é um dos maiores nomes aí do ritmo eletrônico nacional. Fala pra gente como que foi alucinar essa galera aqui nessa festa. Cara, foi demais. Eu toquei várias músicas novas minhas e o resultado foi incrível, cara. Adorei. Muito bom. A bela Mariana Meneghel subiu ao altar com Eduardo Weitman. Tudo emocionante e impecável, com recepção no espaço Leblanc, que trouxe decoração inspirada no jardim étnico, com cores e texturas maravilhosas. O hit da recepção ficou para o bolo da The King Cake, decorado com flores comestíveis feitas em açúcar. Tudo Up conferiu cada detalhe da união. Música Música No, I'm never gonna leave you, darling. Oh, I'm never gonna go regardless. Everything he's had of me is living in your heartbeat. Even when all the lights are fading. Even then, if you hold the shaking. Música Hilda, a gente sabe que você é uma mãe super coruja, o Zé também. Agora, eu sei que é clichê perguntar, mas como fica o coração da mãe nesse momento? Ai, bem apertado, Wagner. Porque apesar da Mariana já morar fora fazem nove anos, aí ela fala, mãe, eu só vou mudar o CEP. Mas não é, agora ela é senhora Whiteman. Mas eu tô tranquila porque ela escolheu muito sabiamente o marido que ela casou. E eu ganhei um filho e não perdi uma filha. É bacana, é gratificante e é bonito, né? Você poder fazer uma festa pra tua filha ou pros filhos da gente, vamos falar assim. É muito bonito, muito legal, muito bem arrumado. Vamos torcer pra dar tudo certo. É difícil, sem entregar uma filha não é fácil não. Entregar não, que nem a Ailda falou, né? Ganhei um filho também junto com a filha. Mas o coração bate duro. É muito bom, muito legal, né? Cláudia, mais um evento maravilhoso. Fala pra gente qual que são as novidades do cardápio dessa noite. Hoje nós estamos com tartar de salmão, com uma renda de parmesão bem bacana, um tartar de atum com abacate também bem bacana. Estamos com os cuscos de camarão com uma cúpula bem bonitinha. Estamos com uma apresentação nova, bem legal. Acho que vale a pena você dar uma passada pela mesa, né? Estamos com risoto de pato, redução de vinho do Porto. E assim, a gente sempre está querendo inovar na apresentação também, que acho que isso é importante, encher os olhos das pessoas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O coração fica mil. Realmente, é o dia mais feliz das nossas vidas. São as pessoas que a gente mais ama aqui. E não tem como não ser maravilhoso. Não, não tem. É muito bacana, todos os amigos reunidos. Juntou a família de São Paulo, do Rio, os amigos aqui de Americana. Então, é bom demais. Todo mundo está curioso para saber do vestido da noiva. Fala para mim um pouquinho do detalhe dele. O vestido da noiva é uma honra, porque uma das minhas melhores amigas, minha madrinha, é dona de um ateliê de noivas em São Paulo, que se chama Whitehall. O nome dela é Nana Martinez, e ao longo desse um ano a gente foi construindo essa história. E ficou lindo, eu amei o resultado. Como que é cuidar desses noivos que são tão especiais? Ah, é muito bom, porque são pessoas de muito bom gosto, você está vendo o resultado de tudo isso. A Mariana é uma pessoa detalhista, o Eduardo também. E no final acabou dando esse resultado, e que para a gente é uma grande satisfação. There's something about the way the hair falls in your face I love the shape you take when crawling towards the pillowcase You tell me where to go, and though I might leave to find it I'll never let your head hit the bed without my hand behind it You want love? We'll make it Nana, fala para a gente a particularidade do vestido, que está todo mundo encantado. Fala para a gente. Ai, olha, foi construído com muito amor, né? Isso é o principal, assim. Enfim, a gente quis, por exemplo, colocar o fundo num tom mais escuro, eu sugeri para a Mar, ela adorou. Então isso ressalta bastante a renda, o bordado dele. E cada bordado, aquele bordado é uma construção igual a um quebra-cabeça. Eu fui recortando, fui montando aos poucos, ao longo de vários, vários meses. E isso que deu todo... E a manguinha, né? A manga, tipo, é super diferente, a cara da má. E foi feito com muito amor e eu acho que... Mais que um vestido, uma obra de arte, né? É, pode-se dizer que sim, né? Porque é o único, é exclusivo e... É, com certeza. O canal Tudo Up é o canal 26 da NET Cidade. Fique ligado porque aqui no Tudo Up tem muito mais audiência. Depois do intervalo, cultura, lazer e as estreias do cinema. Não saia daí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho